Fala aí galera, beleza? Vem aí com mais um vídeo pra vocês, eu tô aqui na frente do meu computador, beleza? E tem uma mais nova agora do momento, Bolsa Youtuber. Puta que pariu, onde a gente vai parar, né? Bolsa Youtuber. Então vamos lá, o Ministério da Cultura, é isso? É nada, só que não. Então vamos lá, deixa eu botar o fonezinho aqui pra me ouvir um negocinho aqui, tá beleza? Pera um pouquinho aí que ficou, cai nóis na fita, peraí, peraí. Meu nome é foda, Bolsa Youtuber, puta que pariu, mano, é foda, viu, mano? Aí o que acontece? O Ministério da Cultura vai investir 50 mil reais pra fazer jovens de 18 a 29 anos fazer um canal no YouTube ou fazer aplicativos, certo? Eles tem que criar ou um canal no YouTube ou criar aplicativo, isso varia de um para o outro, tá? Entendeu? Você vai criar um canal, você vai fazer aplicativo, mas tem que ser voltado pro lado da cultura, beleza? Tem que ser voltado pro lado da cultura e aí é assim, né? Você vai tá ali, ó, se fudendo na mão deles, tá? Se fudendo na mão deles, porque é o que eles querem, né? Pau na sua bunda. Você vai ter que trabalhar pra eles, né? Eles não te dão emprego, mas quer que você se mata pra trabalhar pra eles, é isso aí, beleza? E fica aí, mano, é isso aí, entendeu? É isso aí, vamos ver se isso vai virar mesmo. Talvez isso é lá pra daqui dois meses, ou um mês, ou dois meses daqui pra frente. Então, vamos ficar na guarda aí e vamos ver o que acontece. Puta que pariu, Bolsa Youtuber. Valeu e fui!